A ONU estabeleceu a meta de que todos os habitantes da Terra devem estar protegidos com sistemas de alerta que previnam dos perigos que chuvas, tornados ou ciclones podem causar. O objetivo é ambicioso. Atualmente, um terço da população mundial não tem nenhum desses sistemas de alerta para fenômenos naturais, que se tornaram ainda mais violentos devido às mudanças climáticas. O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que a situação é inaceitável. Ele pediu à Organização Meteorológica Mundial que faça um esforço e elabore um plano de ação até o final do ano, que deve ser apresentado na próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no Egito. A utilidade desses sistemas foi demonstrada em todos os lugares em que foram instalados, já que permitem que as autoridades preparem melhor as operações de resgate, limitem possíveis danos e permitem que as populações se protejam. Estimativas apontam que um aviso de 24 horas de antecedência e a chegada de uma tempestade ou onda de calor reduz os danos em quase um terço.